Boa tarde pessoal, diretamente aqui da Especial Orquídeas Hoje para falar um pouco aqui desse time vencedor aqui de adubos Onde eu cuido dessas orquídeas aí com excelência Com esses adubos, são adubos importados pessoal Onde eu compro e fraciono eles aqui com o nome da Especial Orquídeas E essas orquídeas que vocês estão vendo aí São várias catleias híbridas, temos ali simbídeo pendente Tem ali ionocídio, papiopédio, tem também ali uma cruzeiro do sul, tuínco Tem o valquerianas, tem a estrela da colina ali Tem uma tipo com flâmia, tem ali no fundo uma semi-alba Então é o seguinte pessoal, plantas bonitas, bem cultivadas O D'Ontoglossum com esses adubos Esses adubos pessoal, eu tenho aqui um ceacrope Que é um adubo importado da Irlanda, feito de algas marinhas É um adubo muito bom, concentrado para a raiz das suas orquídeas Eu tenho aqui também o 105210, que é um adubo importado do Canadá Ele é um adubo completo, tá pessoal? Tem porcentagem de floração nele Tem o 20-20-20 para manutenção, que é um adubo italiano Tem o bazacote, que você vai usar de 6 em 6 meses, adubando cada vaso Tem o osmocote, que você também vai fazer esse mesmo processo Só que ele é de 3 em 3 meses O osmocote é dos Estados Unidos e o bazacote é da Alemanha Tem o nitrogênio, que o nitrogênio é para crescimento, muito bom também Já é um produto brasileiro mesmo Tenho aqui uma torta da Especial Orquídeas Onde eu complementei esse adubo Esse adubo já existe, eu só complementei, melhorei ele um pouco E é isso aí pessoal, quem estiver interessado Entra em contato comigo no Instagram de Especial Orquídeas Pode me chamar no privado lá, que a gente envia pelos Correios Tá bom? Grande abraço, valeu!